Juntador Juntador Henrijo Juntador Juntador Eu peço, Me recebe de cerveja, Eu estou com a dor, Eu estou com a dor. Eu estou com a dor, Eu estou com a dor, Eu estou com a dor, Aulta, jove, che... E necichne, chave, ušare... Tadoro. Tchum, tadoro, Avelu, žaraz... Aventu, harado, dikaz... Tchum, tadoro, Avelu, žaraz... Aventu, harado, dikaz... Tchum, tadoro, 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 Obrigado.